Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Santander Tota e o seu Chefe de Gabinete e agradecer a vinda a esta Comissão e os esclarecimentos que aqui já nos prestou. O Partido Socialista associou-se ao requerimento do Bloco de Esquerda para procedermos a esta audição, porque penso que é extremamente oportuna e é uma oportunidade que é dada ao Santander para esclarecer muitos relatos e muitas notícias vindas a público extremamente preocupantes. E preocupantes, e perdoo-me, Sr. Presidente da Comissão Executiva, pelo pouco tempo que tenho, serei muito direto e pedi-lhe também depois, nas respostas às questões que lhe vou colocar e se entender, responder, que seja o mais objetivo possível, que não nos perdamos em generalidades e em afirmações vagas, mas possível até com números, na parte das questões que lhe vou colocar. Porque nós ouvimos já os sindicatos e os trabalhadores. Eu devo lhe dizer que eu próprio a título pessoal conheço trabalhadores do Santander e alguma coisa aqui não bate certo. Porque quem ouve o discurso do Presidente da Comissão Executiva e ouviu hoje de manhã os sindicatos, não bate certo as práticas que são nos relatadas pelos sindicatos e aquilo que o Sr. Presidente do Santander Portugal aqui nos referiu, de clima de algo, de tudo estar a ser promovido com consenso, da inevitabilidade. E portanto, o que nos é relatado são situações, sim, não tenho outro nome, de chantagem, de assédio, de incumprimento de obrigações laborais. Quando se chama um trabalhador por e-mail a uma empresa de recursos humanos externos e se diz, ou assinas o RMA ou então vai haver um despedimento coletivo e recebes menos dinheiro, porque é assim que nos são relatadas as situações com franqueza, bom, se isto não é chantagem e não é assédio, não sei o que é que será o assédio moral. A questão da transição digital e dos desafios que se colocam e da concorrência, bom, o setor bancário tem ultrapassado todas essas fases e tem dado resposta. E a questão é, não é possível fazer, como fizeram no passado, essas adaptações às novas circunstâncias de concorrência e desafios, com diálogo social, faseado no tempo, com condições. É que provavelmente as condições também que estão a ser dadas aos trabalhadores de outros países da União Europeia não serão as mesmas que são dadas aqui em Portugal, mas também poderá responder a essa questão. E, portanto, percebemos a concorrência, percebemos os desafios, mas percebemos que é preciso procurar até a exaustão respostas e, sobretudo, não admitimos que haja ilegalidades e abusos laborais. E devo dizer até que nenhum português percebe isso, sobretudo quando os bancos, sim, apresentam planos de lucros, de distribuição de dividendos, é muito mal entendido pela opinião pública. As questões que gostaria de colocar são as seguintes. Objetivamente, existe algum processo de despedimento coletivo ou isto é usado, como aqui já referi, como uma ameaça? É que o Sr. Presidente referiu que há a possibilidade do despedimento coletivo e ele poderia ocorrer se não se fizer a reestruturação de outra forma. Mas eu também lhe quero dizer com franqueza que só há esse despedimento coletivo hipotético argumentado pelo Santander, pelo próprio Santander. O Santander é que só pode haver um despedimento coletivo em Portugal nos termos da lei e com fundamentos e com regras. E o Santander está a antecipar as condições para um despedimento coletivo em que só o Santander é que julga e decide se estão cumpridos os pressupostos e as regras para que ele efetivamente se viesse a verificar. E como não sabemos se estão cumpridas esses pressupostos e regras, só pode ser entendido, quando confrontado perante os trabalhadores, como uma arma de assédio, de ameaça e de chantagem. Porque na DGERT não está nenhum processo, não é entrada a nenhum processo de despedimento coletivo. E parece que aqui o despedimento coletivo é uma arma para usar de ou vai a bem ou vai a mal. E isso é incompreensível. Temos relatos de situações de assédio moral no local de trabalho, como aqui referi. Relatos concretos. A administração não tem conhecimento de nenhuma dessas situações. Não tem havido inspeções por parte da ACT relativamente a situações de assédio, sim ou não. Tem havido processos de contraordenação por parte da ACT, sim ou não. Em que matérias é que tem havido esses processos de contraordenação? Os sindicatos têm sido envolvidos no processo de diálogo com o Santander, mas em que grau? Qual é a sua adesão? Que condições estão a ser oferecidas aos trabalhadores nas propostas de RMAs? E quais são os critérios para escolher esses trabalhadores? Qual a responsabilidade que o Santander imputa a si mesmo, responsabilidade social, de uma empresa que tem ótimos rácios, tem lucros e avança com um processo com esta violência social como nunca se verificou e isso é indesmentível? Que perspectiva é que o Santander tem em termos de evolução de lucros e distribuição de dividendos para os próximos anos? É negativa? É que os trabalhadores também não podem ser utilizados para usar e deitar fora, perdoa-me a expressão. Pode haver essa reestruturação, mas com condições de RMAs, com condições financeiras para os trabalhadores, com diálogo e com tempo. Também gostaria aqui de esclarecer quantos trabalhadores é que estão, e vou terminar, Sr. Presidente, gostaria que respondesse objetivamente. Quantos trabalhadores é que estariam em condições com critério de serem dispensados de funções no Banco Santander, mas foram chamados para uma oportunidade de requalificação profissional, de reconversão profissional. Por último, como é que é gerida a categoria dos trabalhadores no Santander? Foi aqui referido que nenhum trabalhador de caixa está em regime externo de outsourcing. Mas eu pergunto, e trabalhadores que não têm a categoria de trabalhador de caixa e são, por exemplo, gestores de clientes, o Santander não está a colocar a fazer as funções de caixa, os gestores de clientes, não lhes pagando até assim o subsídio de caixa que é devido a quem trabalha com dinheiro? Duas últimas notas mesmo. É que já ultrapassou sete minutos. Duas últimas notas, Sr. Presidente, mesmo telegráfico. Papel dos bancos no financiamento da economia portuguesa e do PRR. Os bancos vão ter um papel ou não, vão ou não precisar de recursos humanos. E se o Santander tem algum estudo de literacia digital sobre a população portuguesa, que justifique que os portugueses todos utilizam os bancos via online e por via digital. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. E aos colegas também. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.